Amor, nós não realizamos o sonho de comprar um carro zero? Então o que acontece agora, eu tô querendo levar você ali pra eu mostrar pra uma pessoa, num lugar, numa pessoa ali muito especial que ela precisa ver essa nossa conquista. Você tem como você ir comigo? Bora? Bora ver, gente. Bora lá, galera. Tô ansioso pra ver a cara dessa pessoa. Bora lá? Também, bora. Vem aqui, amor. Aqui o quê? Vem aqui, eu vou dar só uma buzinadinha aqui. Onde que é essa casa? Essa casa aqui é a da minha ex, amor. Oxa, amor. Não, amor, porque eu tenho que mostrar minha conquista pra ela, amor. Ela falou que eu não ia ter nenhuma bicicleta pra andar na vida, agora... Sai daqui agora. Oxa, amor. Acelere-se aí agora. Oxa, amor. Oxa, amor. Eu não posso nem... Você não ficou feliz, não? Se ela tivesse falado isso pra você... A mulher só ir... 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 A mulher só ir ... A mulher só ir...